E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Rima no compasso, se ele é um exógio, eu divido os seis pedaços, só que o verso vem até o SUS, que o batalhão puder comprou potencializações. Pode dizer que sim, eu tô podendo fugir, o pote da ganância tá escrito pra você, é seis pedaços, isso pode ser, são seis pedaços e são seis problemas pra você resolver. Rima é matemática, não tem problema, eu sou bom em matemática, só que aí, a rima é clara, não tem fórmula de máscara, não é feio, é fórmula de máscara. Fórmula de máscara só se vou pra você, só que hoje é o tempo que a máscara vai descer, diferente do Alem, Big Mike nunca treme, cê veio pra São Paulo, bota a cara ao estereme. Fórmula de máscara Fórmula de máscara, não tem problema, é fórmula de máscara, não tem problema, é fórmula de máscara, 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 é fórm Poder se te põe, fazer um destinho, não vai fazer você ser uma copião Então vai no final, vai no final, vai no final, vai no final Você falou um rapá de bagulho, só que eu entendi qual que é a pista Esse cara aqui é aqui em túnel, ficou falando merda do Krauk De maldade agora é o dia da lima, quando fala coroche Aí ele só manda a lima em lima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é ali, vou apresentar lá pra você Sabe meu mano tá rimando cheio de medo Fraco paparai, mas fica tranquilo, não vai voltar pra casa mais cedo É lógico que eu tô com medo, cara feia na minha frente, pelo amor Sem maldade mano, você é muito cara feia, só que me é rimador A porta tá ali, realmente seu fusão Vou te apresentar lá pra porta, a porta que tem pra sete, palmo no chão Essa é a sua bolha de caralho Tá ligado que eu sou da favela, eu já conheço, eu já passei fome Falou de inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano, cê sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno Mas pros meus filhos eu vou dar o céu Cara legal, é um problema com a família seu É uma coisa que ninguém te perguntou, o problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno, mas hoje trompou uma pega bem na sua frente Esse moleque aqui é um bosta do caralho Pra ver que esse moleque é um bosta Falei de família e ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano, vai ver no rimar que se tua Você não tá ligando mesmo não, as duas só importam se a dor for sua Realmente a minha família importa pra mim, sua família importa pra você Mas eu corre pra sua família e pela minha família eu vou correr Só que agora meu mano, eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimacito, a família ele era desertado É isso Vamos lá Você falou o girinal três vezes Seu bagulho é trocar sílaba Depois de hoje vai ter que trocar as a vida lá Pra eu te mostrar que essa porra é rua é nóis Porque pode ter a rua, mas não é o de calvões Não mesmo, por isso que tem vários de nós aí chegando Meu parceiro, é por isso que eu tenho que chegar Mostrar como eu tô falando Sou destacado, no momento eu sou diferenciado Troco uma sílaba de lugar e agora troco você de lugar Tá mandado O é de lugar, tá mandado Por esse motivo pra mim você é fraco e tá parado Só que enquanto o rap surgiu o barulho da DC foi criticado E você fazendo o mesmo, só tem de subjugado Eu não tenho te subjugado, muito menos meu parceiro ser amigo Você não é sujeito, mas não tá entendendo meu objetivo Eu não quero te julgar Quando o rap chegou foi inovação Para os que esse rap está, quando o rap chegou ninguém foi sujão Ninguém foi sujão, ninguém foi limpo Também ninguém foi ouro, então manda o garimpo Sabe por que que eu falo que é rua é nóis? Não entendo seu objetivo De onde eu vi é só escola de boys Ah, se é escola de boys, tá vendo como você tá aprendendo errado? A rua é nóis não, a rua é ela, nós tá pegando o aprendizado Mas é tudo aluno, o esforçado é a voadora Nós é escola, a rua é professora A rua é professora, eu sou a diretoria Mas eu te garanto que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes, você não entendeu meu mano Perdei há seis anos, não aprendi porque tava ensinando Precisa voltar com a rima do mano Desse jeito eu vi que é isso mesmo que ele tava te passando Então continua a ser aí, o futuro trepistar Se não tá querendo evoluir, sua neta mesmo é só enganar É muito fácil você acordar, querer acelerar Difícil até a posição de marcha engatar Cusão, cê presta atenção, eu te odeio Acelera muito, vai ser tarde pisar no freio Sempre vai ser tarde pra pisar no freio Eu pensei nisso na caminhada lá no meio Eu percebi que todo dia é uma guerra Se você pisar no freio, a cena não te espera A cena não espera, mas tô esperando Porque eu tô chamando atenção andando Enquanto você tá acelerando o seu cusão Eu chamo atenção, rebaixando o gol do sapão Aê parceiro! Aham, yei, aham, yei, aham Parceiro, socorreria, você é vacilão Você anda devagar, vai chamar uma atenção Eu tô na contramão, mas eu corro bem mais O meu freio de mão, seu paraipa, nunca mais Se paraipa, nunca mais, então vem Que eu tô esperando no mesmo lugar e tô bem Entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo Eu só caminho, quem corre eu tá devendo Não anda devendo não Eu devo pra coroa e eu devo disposição Você fica falando o mesmo lugar, o mesmo refrão Eu vou voltar um dia, mas vou ter girado o mundão Depois ele quer falar que ele é maloqueiro Se bebe pra coroa, você bebe o mundo inteiro Não, 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 não Entendeu? Aprenda quando você faz uma rima Primeiro é a família, depois é as esquinas Tá certinho, demorou, se não deve nada Você quer um moção, a disciplina dá quebrada Se acha que é o zinco, moleque que vai além Que fala que não deve nada pra quem dão tudo que cê tem Marco, olha o mano do Twin, que sacanagem Ele não é o trepe a tripe, madaga tanto que fala Que viagem, eu vi que cê me entendeu Por que cê tá louca A viagem que eu ganhei com o rap foi pro aeroporto Aeroporto eu também peguei, mas esse MC é desprezível Não fala de tuí, não fala de lança Lança uma rima de nível Ele me pediu, eu perdi o primeiro na rima É que o Opala demorou até ligar, mas quando ele liga ele passa por cima Ele desprezou o vinho do cante, isso daqui daria um filme Aqui não é lança, na sua lata, Constantini Aqui Constantini, esse lado é que consta um time Ideia verdadeira, e se constar um time Volta pro banco com sua mandoreira Toda vez nenhuma rima sem contexto Eu sei que essa aí já foi decorada Nem teve dentro do assunto, meu mano Mas pra mim você nunca arruma nada Você falou, Constantini, eu lembrei do filme Hoje eu mato o cuzão Pode chamar o apolo de John Wick É os cara que os caras chamam pra matar o bicho papão Pogba, só que você sabia, eu tô na função Correu se só mata monstro, nós tirou a pernação Arrima é com contexto, em cima da batida Trouxe com contexto, o ponto final da sua vida Sabe por que você não arrumou nada nessa levada? É com contexto, você me ganha contendo Só se for rima decorada Sabe que aqui eu vou além Hoje eu vou chutar tanto a cara dele Que vai parecer o gabarito do Enem O gabarito do Enem Pode pra você tá de sacanagem O favelado nunca fez Enem Que as linhas da rima tu passa a margem Você vai chutar minha cara? Esse é o momento, é decolada? Ô Johnny, cara pra dentro Não, não, o Johnny tá lá em cima Vocês viram que nenhuma rima tá no contexto? Tudo bem, você só vai ganhar se chegarem no boto de cabeça Boa velado já fez Enem Se formou em direito em medicina E até agora esse MC na minha frente não formou uma rima A menina que ela se ama de smo foundation deinem Mas dependendo que o gente te fala o caminho Na praxe de volta sua disposição Como seladinho de cachorro Só que isso é pra voar atrás do portão Vai! Pode palavô agora Esse fit tenta de brincadeira É o senhor de engenho que me prendia, mas já foi doloroso A coleira que antes eu usava é o colar de joias que tá no pescoço Você sabe o que mais? Começando o colar de joia, eu começo esse empenho e o meu papaz Ele falou que eu tô usando coleira, só que eu tô roubado na praça Pra mim você não é ameaça, o fote no rosto que te mutirraça E o que você rosa agora tem na vengua Mas no final de tudo, amigo, cê tá vengu A corrente da barrageia hoje tá no pescoço, meu amigo já tem vengu Então bota a corrente no meio da sua vida, só pra ver se você parar de morrar perda Corrente no meio da vida, cê trava, não desgrava Então você quer amarrar meu roteiro com as palavras? Pelo contrário, meu mano, aqui a gente pega humildade Aquilo que você que aprendeu, vem pra soltar ela e pregar liberdade Mas você foi no repente, e na minha frente, amigo, não é um surpreendente Vem pra pegar liberdade, mas aqui você é decadente Lá tem São Paulo, vem pra pegar liberdade Mas rapaz, e a justiça tá voltando pra sua mente Tô faltando pra minha mente Eu mando um salve pros mano da sul, da norte, da leste e oeste, lá da tiradente Como que volta liberdade pra minha mente? Mano, pra mim você é um animal Se eu tô libertando toda essa gente que cola sem puta em roda cultural Se eu lembro de tudo, é o final de tudo, meu amigo Sabe que na paz amigo do agora, você sempre tá em perigo Sabe que eu tô te matando? E na pata, agora cê tá sempre naquela pulsa Na roda cultural, cê tava na roda gigante A roleta russa, eu já sofri vários esculacho Eu conheci a montanha russa Vem que as vidas são altos e baixos Agora isso é libertadores Valorizos, cores e valores Você entrou na montanha e se assustou Que era o circo dos horrores Até a palma de palma geral Muito obrigado